A gente vai mudar um pouco a pauta, falar sobre economia, mas misturado também com muita consciência social, porque com a proximidade da Black Friday, o PROCON do Ministério Público do Piauí alerta os consumidores sobre o aumento de golpes envolvendo links falsos em compras online. Os golpistas utilizam promoções enganosas para atrair as vítimas a sites que são fraudulentos. Eles simulam grandes redes varejistas e plataformas confiáveis. Atenção! Com a proximidade da Black Friday, é comum que os piauienses aproveitem as promoções para comprar produtos de diversos segmentos. Mas esse período, que pode ser uma grande oportunidade para adquirir produtos mais baratos, também pode trazer uma tremenda dor de cabeça com as inúmeras ações de golpistas que utilizam frequentemente promoções enganosas para atrair vítimas a sites fraudulentos. Foi por esse motivo que o PROCON do Ministério Público do Piauí divulgou uma série de recomendações aos consumidores que vocês poderão acompanhar agora na tela. A primeira recomendação é a atenção quanto aos anúncios patrocinados. Os golpistas utilizam frequentemente esse tipo de anúncio em redes sociais e sites de busca para veicular links falsos, o que pode acabar confundindo o consumidor. Em seguida, atenção especial ao PIX e boletos, sempre conferindo se os dados que aparecem para o pagamento estão em nome da empresa em que foi realizada a compra. Em terceiro, desconfie de preços muito baixos. Promoções exageradas podem ser armadilha para atrair consumidores para golpes. Em quarto, antes de realizar as compras, verifique o site e confira se aquele é o endereço oficial da loja, não confiando apenas em links, mas digitando o site diretamente no navegador. E por fim, cheque a segurança da página. Esteja atento se o site segue os critérios do Google e se apresenta o símbolo de cadeado na barra de endereço. Essas pequenas recomendações podem fazer total diferença e evitar que você caia em algum golpe. Mas se mesmo com as dicas você perceber que foi vítima de fraude, é fundamental registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e buscar o PROCON para orientações sobre como proceder. E com essas dicas, desejamos boas compras a você aí de casa.